Fala, Anderança! Vamos lá pra mais uma análise de currículo. No vídeo de hoje, eu vou analisar três currículos aqui na tela do meu computador de pessoas que nos enviaram um currículo e eu analiso aqui mostrando os erros e acertos. Se você quiser enviar um currículo, depois comenta aqui no vídeo que você pode enviar o seu currículo e analisa aqui também, tá bom? Hoje a gente vai analisar o currículo da Gabriele Istepansky. Eu não sei falar esse nome direito aqui. Istepansky, acho que é isso mesmo. Istepansky Machado. Gabriele, ela é da cidade de... deixa eu ver qual é a cidade dela aqui. Não Fala Cidade. O currículo da Joissiane Casimiro. Joissiane Casimiro, ela é da cidade de Mateus Leme, Minas Gerais. Eu acredito que seja isso. Ou é Leme, Minas... Serra Azul. Mateus Leme é a cidade, é isso. Minas Gerais. E a Jaiame Costa Batista, ela é da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Esses três currículos vão ser analisados a partir de agora e você vai poder acompanhar tudo. Roda a vinheta pra gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo e Curso. E é um prazer enorme ter você aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sininho pra você receber notificação, porque todos os dias saem vídeos novos aqui no canal pra ajudar você a conquistar o seu emprego. Lembrando também que eu não quero que essa oportunidade pare em você. Por isso, compartilhe o link do vídeo com pessoas da sua família e amigos que estão desempregados, porque eu tenho certeza que você tem amigos e familiares que estão fora do mercado e querem conquistar o emprego. Galera, outra coisa importante também pra você conhecer, esse site aqui, www.papcursosonline.com.br. Nesse site você pode fazer cursos gratuitamente. É isso mesmo que você ouviu. Você não vai pagar nada pra se qualificar. E é muito fácil. É só acessar o site, o link é na descrição. Você coloca lá os seus dados que vai pedir e já vai pra uma página que tem todos os cursos disponíveis. Daí você escolhe o curso, tem mais de 30 opções. Escolhe o curso e já vai pra uma página lá que tem todas as aulas de curso. Já tem a apostila pra você baixar. Você vai poder baixar a apostila e acompanhar as aulas. E no final, quando você terminar as aulas, você vai fazer uma prova. E a parada é a seguinte. Se você passar nessa prova com nota 7 ou mais, você pode comprar o teu certificado. Lembrando que o Papo Cursos não cobra nada pra você fazer os cursos. nada pelo material. A única taxa que o Papo Cursos cobra é a emissão de certificado que você vai pagar atualmente R$29,90. Porém, se você utilizar o cupom de desconto que eu vou dar pra você agora, só porque você é uma pessoa linda, maravilhosa, tá aqui assistindo o vídeo do canal, você vai pagar R$14,95. É isso mesmo que você ouviu. Apenas R$14,95. Anota esse cupom de desconto agora pra que você possa utilizar. Cupom PRIMEIRA VEZ. Coloca aqui na tela, Lucas, o cupom PRIMEIRA VEZ pra que você possa utilizar esse cupom. É só ir na hora do pagamento e digitar. Beleza? Então, recado dado. Vamos pra tela do meu computador, onde nós vamos analisar o currículo dessas três pessoas que nos enviaram. Bom, vamos lá. A análise da Jayame Costa Batista. Vamos iniciar por ela. Ela começa com o currículo da forma como eu recomendo que vocês façam, tá? Se você quiser baixar o modelo de currículo da Jayame, é o mesmo que eu utilizo aqui pros mentorados de UPUP Cursos, né? Pra aqueles alunos que pagam R$500 pra gente poder ajudar essa pessoa a conquistar o emprego, né? Ele tem direito a todos os cursos e tudo mais. E a nossa mentoria. Pra baixar esse modelo de currículo, é só assistir o vídeo que tá aqui abaixo. Como fazer um currículo passo a passo. O nome do vídeo. E aí você vai assistir o vídeo. Vai saber o que tem que colocar em cada campo desse. E vai também baixar esse modelo de currículo que ela utilizou. Nome, dados normais de contato, beleza? Tudo certo. Objetivo específico, atuar como atendente de clínica e hospitais. Onde dispõe de vários cursos na área. Show de bola. Perfeito. Qual a idade? Ensino médio completo. Curso técnico em enfermagem. Francisca de Albuquerque Moura. Se você, Jayame, já fez curso técnico, subentende-se que você já terminou o ensino médio. Então, se você colocar aqui tem ensino médio. Você coloca só o curso técnico em enfermagem, tá? O curso técnico em enfermagem. E aí a pessoa vai saber que você tem o nível técnico, que é acima do nível médio, né? Formação complementar. Curso de Balconista de Farmácia, ATS, Jazeiro Norte. Curso de Atendente Clínica e Hospitais. Curso de Atendente Clínica e Odontológica. Curso de Informática Básica. Curso de Recepcionista. Curso de RH. Curso de Ação Administrativa. Por aqui que tá bacana. Porque tá alinhado, ela quer atuar como atendente de clínicas e hospitais. E ela tem vários cursos nessas áreas, pode perceber. Tá vendo? Então, curso de Balconista, curso de Atendente Clínica e Hospitais. Curso de Atendente Clínica e Odontológica. Curso de Informática. Curso de Recepcionista. Curso de RH. Curso de Ação Administrativa. Tá? Poderia ter mais alguns cursos aqui? Poderia. E é o que eu aconselho pra você. Marketing Pessoal. Oratória. Todos esses cursos, eles vão te ajudar. Inteligência Emocional. São cursos que vão te ajudar e você encontra no site do Papo Cursos Online, tá? Então, é interessante pra você também. Secretariado. Ajuda bem aqui. Beleza? Mas, é... Você vai tá no caminho certo. É continuar fazendo cursos que complementam isso daqui. Pra que você tenha um risco cada vez mais forte. Experiência profissional. Em busca do primeiro emprego. Informações adicionais. Ter uma disponibilidade pra trabalhar em horário integral. E pode colocar uma observação também se você tiver disponibilidade pra trabalhar. Se você tiver disponibilidade pra trabalhar domingos, né? Sabe? Finais de semana, também você pode colocar aqui. Porque, geralmente, em hospital, precisa muito, né? Disponha pra trabalhar em horários... Em qualquer horário. E também em finais de semana. Geralmente, o hospital, às vezes, é pro plantão e tal. E precisa bastante. Certo? Currículo que, na minha opinião, tá bom. Vai ficar cada vez melhor, né? Se ela continuar fazendo cursos aí. Beleza? Então, aproveita. Você pode também... Uma coisa que você pode fazer é tirar esses... Esse nome das empresas de curso que você fez aqui. E deixar somente o nome dos cursos. Você verifica se fica mais atrativo, né? Porque dá foco somente nos cursos. Tira isso aqui. Ô, Paulo, não tem que ter o nome da escola que eu fiz curso? Não, não tem que ter. O que tem que ter é o curso. Que é importante. Seria até bom pra divulgar o papo de cursos, né? Mas não precisa. Eu faria mais ou menos assim. Deixaria o nome dos cursos, certo? Um, dois, três, quatro. Não tá errado assim. Você pode deixar também. Mas se você perceber que dá um visual melhor no seu currículo, né? Porque eu digo sempre, quantos menos caracteres no currículo, melhor. Então é isso. Jayame, parabéns. Tá no caminho certo. Continue se preparando. Continue se qualificando. Não pare até conseguir. Time que não está jogando, está treinando. Bota isso na sua cabeça. Se eu não estou trabalhando, eu tenho que estar treinando. Eu tenho que estar fazendo o curso. Tenho que estar melhorando o meu currículo. Participando em treinamentos. Estudando. Tenho que estar nesse ritmo. Certo? Pra quando eu conquistar o emprego, eu esteja fiado. Gabriele Stepanski, ela vem com o currículo aqui de um lado. Eu não gosto desse modelo de currículo, tá, pessoal? Não recomendo que você utilize de dois lados, né? Ela vem com perfil pessoal aqui. Eu sou estudante primeiro ano de ensino médio. Com talento para comunicação verbal. Estou procurando o estágio. Contato. Esperança profissional, infelizmente, não possuo. Tal, tal, tal. Escola técnica estadual. Frequentando atualmente. E escola estadual. Não tem nenhum curso. É uma pessoa que tem um currículo muito fraco. Tá faltando muitas informações aqui. Realmente é um currículo muito ruim. Não recomendo que você entregue esse currículo, Gabriele. Prepare ele pra poder começar a entregar, tá? Aqui você só vai conseguir emprego. Tipo, que emprego mais trabalhos braçais mesmo. Porque você não sabe nada. Não sabe fazer nada. Tem que saber alguma coisa. É muito importante pra constar um emprego de qualidade. Recomendação. Assistir o vídeo que tá aqui abaixo. Como fazer um currículo passo a passo. Rebaixar o mesmo modelo de currículo que a Jayami utiliza ali. E vai ter que melhorar esse currículo. Faça mais cursos. Utilize o site de Papo Cursos Online pra poder ter mais cursos em um currículo, certo? Vamos pro nosso próximo currículo analisado. Joyce, Anne, Casimiro, Macieira da Silva. Ela, que é da cidade de Mateus, lá em Minas Gerais. Falquei aqui com os dados pessoais. Vem com o objetivo depois. Busco uma vaga onde posso colocar minhas habilidades em prática. Colaborar com a equipe. Trabalho. Contribuindo para o crescimento próprio da empresa. Ela tem que dizer qual é a área que você quer trabalhar, tá? Você não disse a área que quer. Você quer trabalhar na empresa? Eu sei que você tá mandando um currículo. É porque você quer trabalhar. Mas qual é a área? Tem que ter uma área específica. Experiência em busca do primeiro emprego. Custo de auxiliar administrativo para jovens empreendedores. Custo de repositorio para contador. Custo de ensino médio. Prêmios e reconhecimento. Experiência de revendedora de flores e cuidadora infantil. Tive ótimo comentário sobre minha experiência. Cara, currículo muito ruim também. E olha que a Joyce, a Joyce Anne tem 24 anos. Esse currículo tá terrível. Eu não sei quantos anos a galera também tem, mas tá um currículo também terrível. E o melhor currículo que a gente tá se formando, tá ficando um currículo muito bom, é o currículo da Jayama. Porque está quase direcionado, né? Os cursos estão direcionados para a área que ela quer. E ela pode complementar. Tá no caminho certo. Então, galera, é isso. Mais uma análise de currículo. Para vocês que mandaram um currículo, no caso da Joyce Anne e a Gabriela, a recomendação é a mesma. Assistir ao vídeo como fazer um currículo passo a passo, baixar o modelo de currículo e fazer mais cursos. Porque ficar mandando esse tipo de currículo aqui, não vai surgir empregos de qualidade, não. Você vai mandar currículo, o cara vai olhar e vai descartar. Porque, meu amigo, é muito currículo que a galera recebe, pessoal. Eu trabalhava na Central Mix, quando eu trabalhava na área de RH, recebi em média por semana ali, de 60, 70, 80 currículos por semana. E eu ficava ali, ó, só colocando alguns para raciocer. Esse tipo de currículo aqui, da Joyce Anne e da Gabriela, é currículo que vai ser descartável demais. Tá certo? Então, recomendação preparar para que você não sofra com isso. Vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta. ao meio-dia. Tamo junto e até a próxima.